Hoje pela manhã os funcionários do HGM amanheceram aqui na porta do hospital Mas não foi para trabalhar, foi para reivindicar os seus salários que já está atrasado há muito tempo E isso é porque o prefeito de Codó, José Francisco, disse nas redes sociais e em alguns programas Que iria pagar o salário de todo mundo, mas não é o que está acontecendo E é como todo mundo já sabe, o prefeito promete uma coisa, mas na hora de cumprir ele não faz O nosso colega jornalista, Acelio Trindade, ele gravou um vídeo falando sobre o sofrimento dos funcionários aqui do HGM E também conversou com uma mulher, a dona Raimunda, que falou em nome de todos os seus colegas Acompanhe o vídeo Servidores e servidoras públicas do Hospital Geral Municipal de Codó Neste 2 de dezembro de 2024, amanheceram na porta, amanheceram na porta Para dizer, chega prefeito Vossa Excelência foi à sua TV, foi às redes sociais na sexta-feira Propagaram em rádio que 14 milhões estariam na conta dos codoenses, por consequência na economia Mas aí eles descobriram no dia seguinte que ele pingou Conta sim, conta não, tem conta que recebeu só 600 e aquelas como o pessoal do HGM que amanheceu na porta hoje, que não tem nada E eles foram para a porta do pronto-socorro dizer, socorro, queremos nosso dinheiro Deixa a mulher falar, dona Raimunda No nome de todos meus amigos, de todos os que estão presentes e dos que não estão Porque uns não vêm com medo de perder o serviço Mas eu, é mesmo que está desempregada, eu nunca faltei Eu trabalhando direto Mas só eu e Deus sabe como é que está É a cara sorrindo Mas o coração está sofrendo por dentro Amagurado Aí vem o colega chega, dona Raimunda, o que é que você tem? Doente, doente da alma Como é que vai resolver, da mente Como é que vai resolver o problema em casa Como é o cobrador em cima para receber Cadê? Quero cobrador das lojas em cima Eu quero Gente, é doído A gente fica olhando para o chão Não tem nem que cair, olha para o povo Aí um diz, não, mas o prefeito disso pagou Pagou, mas não foi para nós, gente Ninguém tem precisão de mentir Agora eu acredito, por quê? Porque ele é o gestor É o prefeito da cidade Está à frente de tudo Aí ele vai na televisão dele E diz que está pago todo mundo Joga na rede social Não, está errado Está errado A coisa que nós, do nosso erro É porque nós demoremos muito Para se reunir Para ir atrás do nosso direito E esperando que ele consertasse os erros dele Porque todo mundo tem direito de errar Mas todo mundo tem direito de consertar Ele nunca se consertou e errando todo o tempo E vai sair errado Está aí Vocês acompanharam o vídeo Que foi gravado pelo colega jornalista Célio Trindade Que também é advogado Ele conversando com a dona Raimunda Sobre a situação dos mesmos Vocês viram também o relato da mesma Eu não preciso dizer mais nada Eu só vou dizer uma coisa O que está acontecendo em Codó É uma vergonha É com as imagens de Esdra Augusto Marcos Oliveira De volta ao Fala Codó É com as imagens de Esdra Augusto É com as imagens de Esdra Augusto O que está acontecendo em Codó Sensacional Ela não precisa depper Então Obrigado.